Fala aí, meu povo do YouTube! Beleza com vocês? Vídeozinho de hoje, a gente está aqui com essa super máquina, cara. E essa super máquina, eu estava conversando com o meu amigo aqui, cara. O carro é tão bom, mas tão bom, que os criadores de dinossauros usam ele, cara. Você lembra de ter visto esse carro aqui nos novos filmes de Jurassic Park? Tu não lembra, né, cara? Eu não lembro disso não, mas você está dizendo, eu acredito. Mas tu lembra, olha só, tinha um Mercedes, se não me engano, era um classe... Era um ML, antigamente, nas primeiras versões, né? Sim, aparentemente deu certo criar dinossauro, né? Né? Criar dinossauro dá dinheiro, cara. Mas vamos lá, brincadeira da parte, pessoal. A gente vai falar agora o seguinte, muitos carros desses aqui que tem freio eletrônico... Freio de estacionamento eletrônico? Freio de estacionamento eletrônico. Quando você vai trocar as pastilhas de freio traseiras, né? Você precisa utilizar o quê? O scanner para fazer o recuo das pinças, hein? Esse carro não precisa, mas qual o problema desse carro? Quando você conecta o scanner, dependendo do scanner que você for usar, ele não te dá a opção de recuar a pinça. E aí você encontra GLE, às vezes, com o freio de estacionamento quebrado, que o cara vai lá e força para ele poder voltar. Essa aqui a gente conseguiu trocar. A de um outro cliente, ele vai ter que substituir o motor elétrico que tem dentro da pinça. E você imagina, cara, que a gente está falando de um carro, quanto é que custa uma GLE dessa? Uns 400 mil reais? Não, eu creio. Né? Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí nos comentários. Você imagina quanto é que não custa o motorzinho elétrico para o freio, Tu sabe? Sei. Ele sabe, cara. É, o conjunto completo ali, você vai gastar em torno de 4 mil, quem não te faz para substituir? Ah, isso é barato? Porra. Pera aí, cara. Isso assim, ah, mas aí... Não, quer ajuda aí? Eu quero, se tiver, tá. Mas assim, você encontra em outros lugares mais baratos, mas o original para comprar na Mercedes tem um prazo absurdo, de 45 dias para chegar. Então, pelo menos na daqui. Aham. Do Rio. É uma coisa cara de substituir. E se você, assim, é um problema fácil, você não tem dificuldade antes que você saiba como fazer. Como eu estava dizendo, o scanner não aparece essa opção para você recuperar a pinça. E às vezes o cara desmonta, tira a bateria, ele tenta dar um jeito de fazer. Às vezes dá certo, às vezes dá um problema caro. E o pessoal deve estar se perguntando, beleza, eu não uso o scanner, como é que eu faço isso então, cara? Você vai mostrar ali? Vou mostrar. Tem um segredo. Então, vamos mostrar ali agora. Então, pessoal, a gente vai mostrar aqui para vocês como que funciona esse sistema aqui. Rony, vai lá, fala aí para o pessoal como é que funciona. Dá para enxergar aí? Dá para enxergar. O que acontece? Aqui atrás, ó, tem o tal do motorzinho que aciona e desaciona o freio de mão. E aí, o que os mecânicos vão fazer? Eles soltam esse motorzinho, tiram e recuam a pinça de forma mecânica. Assim, como eu falei, às vezes não acontece nada e às vezes dá um problema mais sério. Se você fizer a função lá dentro de habilitar, ele faz isso sozinho. Ele vai recuar a pinça, você vai substituir, ele vai montar sem ter maior dano para o carro. Então, em vez da gente utilizar o scanner, já tem esse sistema nesse carro daqui. Integrado dentro do carro. Ah, legal. Então, é hora da gente mostrar lá dentro como é que faz esse recuo, né? É bem fácil. Bem fácil? Sim. Então, vai me ensinar que eu vou fazer na minha, que eu não tenho ainda. O Rony vai mostrar para vocês como que faz ali no painel esse recuo das pinças para você trocar as pastilhas de freio de traseiras, tá bom? Então, vamos lá, Rony. Manda bala aí. Ó, a primeira coisa, o carro está em parque, não pode estar com o freio de estacionamento acionado, né? Você dá um toque aqui, vai fazer o check, vai rodar ali o painel. E aí você vem e pressiona o botão para ligar, ligar para a ligação telefônica, né? E o ok. Primeiro esse, depois esse. Espera até entrar num outro menu ali na tela. Ele entrou. Você vem aqui na função, substituição de pastilha. Pressiona o ok. Depois só você seguir a montagem. Entrou já na função. Tá fazendo barulho, cara. É. Acho que não vai dar para ouvir, mas... Vai explodir isso aqui, cara. Quando ele acende aqui, ele já está na posição, você pode fazer o serviço. Tá? Quando você concluir o serviço, está com as pastilhas novas, você vai, aperta de novo o ok. E ele volta para a função normal. Tá pronto. É só andar com o carro. Então, ó. Você quer trocar a pastilha traseira da Mercedes GLE 400? E acredito que outros modelos também da Mercedes têm essa opção aí no painel, tá? Não precisa de scanner. Ficou aqui a dica. Gostou, cara? Curte aí. Segue a gente. Segue não. Se inscreve. A gente está no YouTube, pô. Se inscreve aí no nosso canal. Ativa o sininho. Compartilha com os amigos. Beleza? E não deixa de assistir nossos outros vídeos. Até a próxima dica.